E aqui meu amor Mandei fazer um barquinho da casquinha do limão Pro meu amor a embarcar no porto pra estação O meu amorzinho é vira e diz o caramba Para que não sei mentir O meu amorzinho é vira e diz o caramba Para que o meu amor Mandei fazer um barquinho da casquinha do limão Para que o meu amorzinho é vira e diz o caramba O meu amorzinho é vira e diz o caramba Para que não sei mentir O meu amorzinho é vira e diz o caramba Para o meu amor é embarcar Daqui para o estrangeiro Para o meu amor, o meu amor é vida E diz o que eu não vou Para o meu amor, o meu amor é visto Para o meu amor é vida Para o meu amor Para o meu amor, o meu amor é vida E diz o que eu não vou Para o meu amor é vida E diz o que eu não vou Para o meu amor é vida E diz o que eu não vou Para o meu amor é vida E diz o que eu não vou E diz o que eu não vou E diz o que eu não vou Obrigado.